Recentemente eu ando pegando muitas skins dentro do CS2, então pra isso eu decidi recompensar vocês doando essas skins entre aspas. Como assim doando entre aspas? Não existe. Bom, eu faço sorteios aqui no canal e também tem uma loja na Twitch. Pra quem não sabe, twitch.tv.dnxcsgo, esse link que tá aparecendo aí na tela. Pra vocês, mano, acompanhar é muito simples. Você vai chegar lá na Twitch, vai clicar pra me seguir e vai assistir a live. Vai assistir na live e você vai ganhando pontos. Com esses pontos vocês podem trocar por essas skins aqui. Eu peguei diversas skins dessa aqui, no caso elas são bem caras, tá bom? Tipo assim, pelo menos pro meu bolso, quase 20, 20 e poucos reais. Então eu peguei 11 dessas aqui, se vocês quiserem ganhar de graça, mano, assim, de graça. Se você quiser ganhar essas skins, você pode assistir as lives no Twitch, juntar seus pontos e retirar essas skins. Agora se caso o senhor quer ganhar em sorteio, mano, eu sempre trago lives aqui no YouTube. Mas infelizmente não tô tendo o apoio necessário pra esse tipo de coisa. Comenta aqui abaixo o que vocês acham sobre isso. Se eu devo voltar a fazer lives aqui, porque deu uma mega desanimada. Bom, galera, recentemente eu descobri algumas coisas, algumas configurações, sendo bem sincero pra vocês. E me ajudaram muito a melhorar, basicamente, o desempenho do CS2. Pra quem não sabe, eu comprei um CPU novo, um processador novo. Tá pra chegar, tá bom? Eu vou trazer alguns vídeos sobre ele relacionado, explicando como que funciona. Mas antes disso, galera, virou uma chave aqui na minha cabeça sobre desempenho no CS2. E pra isso aqui que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero fazer esse vídeo pra testar com vocês essas novas configurações. Então, ó, vou entrar no meu CS aqui. Não sei se vocês perceberam ou se tem alguma coisa diferente no meu CS2. Meu jogo tá muito mais liso. Mas isso é por conta de quê? Por causa que eu estou fazendo uma nova configuração no jogo, tá, rapaziada? Sim, literalmente, uma nova config pra melhorar o desempenho. Eu vou passar todas essas configs aqui pra vocês e explicar por que que ela é melhor. Bom, primeira opção, a gente vai vir aqui em avançado. Vocês podem copiar, se vocês quiserem copiar de alguma forma aí. O jeito que tá, vocês podem copiar. Eu andei testando, né, na realidade, e isso aumentou muito o meu FPS. Eu sempre deixei o jogo no desativado aqui, ó, tá bom? Vamos colocar no desativado pra ver se vocês vão ver alguma diferença. Olha só, rapaziada. Tá a mesma coisa, né? Tá mais visível e mais qualidade, certo? Mas o que que acontece? O problema do CS, o mapa da Mirage, por exemplo, é um mapa que não varia tanto. É um mapa leve, tá ligado? Então, tipo, não tem tantos detalhes, não tem tantos orifícios, entendeu? Então, não faz tanta diferença. Independente qual resolução que estiver usando, quais os negócios... Bom, galera, agora sim estou num mapa que pode sim considerado uns mapas mais pesados do jogo. Sim, literalmente, rapaziada. Tem momentos aqui nesse mapa que a gente consegue adquirir uns 150 até 110 FPS. Tem gente que cria um PC mais inferior, consegue adquirir 10 FPS, por exemplo, nessas águas aqui, ó. Principalmente que eles estão atualizando aqui, fez uma atualização muito ridícula. Mas me parece que eles já corrigiram, deixa eu ver. Parece que corrigiram, rapaziada. Tava tendo uma atualização de som aqui muito esquisita. Mas assim, ó, vocês podem ver que nessa área aqui, ó, 130 FPS bateu ali em cima, mano. Não sei se vocês estão vendo a FPS ali em cima. O que que acontece, mano? Eu fiz uma configuração aqui, mano, que me fez muita, mas muita diferença no CS. Muita diferença mesmo, tá ligado? Que é o seguinte, ó. Vem aqui nessa opção de menu de configuração. Como todo algum padrão, talvez pode deixar no desativado maior qualidade. Porque quer mais qualidade. Mas quando você coloca no desempenho ou equilíbrio... Quer ver? Eu vou colocar equilibrado. Olha meu FPS como é que já aumentou, galera. Tava cento e pouco aqui. Agora foi pra duzentos e pouquinho aqui, ó. Duzentos e quarenta. Em poucos cliques. E olha, isso é... Ele fica muito mais estável. Fica muito mais estável o FPS, rapaziada. Vocês podem estar notando que eu tô com duzentos e pouco. Ó, e vai manter. Não sei se vocês viram aí. Eu tava com... Não tava com duzentos nunca, mano. Tava só batendo menos. Só menos. Certo e trinta, cento e quarenta. Olha só essa configuração única que eu fiz. E o FPS já aumentou muito. Primeira coisa que eu quero fazer, galera, é que vocês... Não fazer não. Quero pedir pra vocês testarem essas opções. Qual que é a melhor opção pra vocês, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas a NVIDIA tem uma tecnologia chamada DLSS. Alguma coisa assim. Essa configuração parece algo parecido, tá ligado? Quando você ativa, parece que aumenta o FPS. Parece não. Tenho certeza, comprovadamente, que aumenta o FPS. Não tem como, né? Tipo assim, aumenta muito o FPS. Por exemplo, meu FPS de cento e trinta tá duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta. Não tem, mano. Olha aqui, ó. Não abaixou. A menos de cento e cinquenta em nenhum momento do mapa. Outra coisa muito importante também é esse antes serrilhado aqui, ó. Esse antes serrilhado, muitas pessoas deixaram ativado por questão do mapa na Vertigo. Essa opção ideal é só que você ative na Vertigo. Porque tem uma grade lá na Vertigo e quando você deixa ativado, você consegue ver os seus inimigos melhor. Quando você deixa desativado, você basicamente não vê nada. E ele te vê se ele estiver ativado e te... que arrebenta, tá ligado? Basicamente, essas duas configurações, rapaziada, você sabendo calibrar essa ideia, pode confiar na calma que vai aumentar o seu FPS, tá bom? Testa aí e me fala o que vocês vão fazer, se vai aumentar o FPS de vocês. Só não se esqueça, galera, de sair daqui sem deixar o like ou se quer se inscrever nesse canal. Rapaziada, de CS é muito prejudicada. Inquisito configuração, inquisito gravar CS, tá ligado, mano? É muito complicado mesmo. Então, se você puder ajudar a gente deixando o like, se inscrever nesse canal, eu vou ficar muito contente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima. Fui!